Quando ela... E aí, o que que tá rolando? Você arrumou uma namoradinha, é? Não, não! Eu só não conheço esse número, por isso estranhei. Vai, atende logo. Não me ignora. Não precisava vir na minha sala. Ninguém mandou você não me atender, a culpa é sua. Mas o fato de nada ter acontecido desde a semana passada, significa que ninguém conseguiu descobrir a gente, né? Isso tudo foi uma grande loucura. Quando eu entrei em você, e tive a sensação de me fundir com a fantasia... A sensação do poder crescendo em mim, daquele olfato incrível que você tem, da dor ao ser atingida... E sentir o mesmo que você com um, se fossem meus próprios sentimentos, foi absolutamente incrível. E aí, foi bom pra você? Isso não te incomoda? Você matou uma pessoa. É verdade, fui eu que matei ela. Não é sua responsabilidade, tá bom? E aliás, foi em legítima defesa. Esquece. Eu não quero mais nada com você, tá bom? Se quiser, pode contar quem eu sou. E se fizer isso, eu vou contar o que você fez. E você acha que consegue? Lutar sozinho? Com certeza tem outros como você. Outros monstros. O que você vai fazer se outro vier atrás de você? Você vai conseguir se defender? É verdade. Se ela não estivesse comigo... Eu teria morrido. Olha, Chuit, você não conseguiria porque é bonzinho demais pra isso. E eu? Não posso derrotar nenhum monstro com um bracinho desse tamanho. Mas, se a gente unir nossas forças... Pode enfrentar... Qualquer um. Eu tô com medo. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei como eu fiquei assim. E nem o que vem pela frente. E se isso for algum tipo de doença? Pode ser que eu morra do nada? E se eu me transformar e não voltar mais? Como que eu vou conseguir viver assim? Eu não sabia. Então você tem medo de se transformar? E mesmo assim foi me salvar? Você é forte, Chuit. Pra ser sincera... Eu não sei por que você se transforma. Também não sei se essa moeda tem alguma coisa a ver. Talvez nem tenha. Helena... É você? Sou eu. Então, eu não posso jurar que você não vai morrer. Nem que vai parar de ter medo da transformação. Infelizmente, não consigo. E provavelmente... As coisas só vão ficar piores de agora em diante. Por isso...